É nesse pequeno laboratório da Universidade Federal do Ceará que pesquisadores estudam há quase um ano a relação do papiloma vírus, popularmente conhecido como HPV, com o câncer de mama. Depois de diversas análises e testes feitos em 71 amostras de tecidos saudáveis e com células cancerígenas, o pesquisador José Roosevelt acredita que é possível sim afirmar que há traços do HPV neste tipo de câncer. É preciso ter muito cautela em ciência para se afirmar alguma coisa. A gente não está comprovando, a gente está encontrando até agora numericamente uma associação entre a presença do DNA-HPV em tecido de cânceres mamários já diagnosticados. Muito associado ao câncer de cólon no útero, o HPV tem sido detectado em cânceres de outros órgãos, como pele, boca, faringe, laringe, esôfago, pulmão, cólon, reto e ovários. Com esta pesquisa desenvolvida de forma pioneira aqui no Nordeste, a expectativa é que em alguns anos, após o aprofundamento de estudos, a vacina que é aplicada hoje em dia contra o papiloma vírus possa ser ajustada para prevenir cânceres. Ao todo, são 10 pesquisadores entre acadêmicos e professores envolvidos no estudo. A pesquisa faz parte de uma tese de doutorado. Cursando o oitavo semestre de farmácia, esse estudante que participa do grupo se considera privilegiado por participar de algo que pode mudar a vida de tantas pessoas. Participando de projetos de pesquisa que vêm ajudar a sociedade, cada vez mais só vêm aumentar o meu conhecimento. Após sofrer com uma forma agressiva de câncer em uma das mamas, essa cozinheira conta que descobriu a doença há cerca de um ano e que realizou procedimentos de mastectomia e quimioterapia. Esperançosa com a cura, ela diz inclusive que cedeu o tecido doente que foi retirado para futuros estudos. Eles disseram lá na hora que era um tipo de câncer diferente, raro, pedir autorização para ficar estudando, vão estudar por 30 anos.